A CIDADE NO BRASIL 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 A palavra para o professor Ricardo Sérgio Pereira. Meu caro presidente do Instituto dos Advogados, eu estou falando para você, cuja eficiência e desmortos na administração do nosso Instituto, eu venho acompanhando com imenso interesse. Apenas eu não tenho tido a oportunidade de viver diuturnamente as atividades do Instituto, por força de alguma razão, eu quero explicar isso também na minha saúde pessoal. Meu caro presidente desta mesa, o doutor Bernardo Carão, ele sim, eminente mestre de todos nós, a figura exponencial no momento difícil da restauração das nossas instituições, democráticas, quando sua excelência foi um homem importantíssimo ainda, o Elge, na configuração dessa nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Meu caro, também mestre de sempre, o professor José Afonso da Silva, infelizmente, por força de razões de saúde, e já deixo nada, eu não pude vir assistir a sua aula, já soube que foi magnificente por um centro. Minha cara, eminente colega, doutora, filha, coelha, 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 não sei o que ele é, então. Quero dizer que recebi, e exatamente, pelo amor que tenho a essa instituição, é que, comidi a ousadia, e com meia hora de antecedência, aceitar, substituir o meu caro e mestre, o professor Sérgio Borja. O professor José Afonso da Silva, eminente publicista, eminente constitucionalista, eu sou um médico, se é que podemos dizer assim, nesse discrimi hoje, entre o direito público e privado, sou um simples civilista, mas para substituir o preminente mestre de Sérgio Borja. Mas foi com um grande prazer, que eu aceitei essa incumbência, porque, eu exatamente, pelo amor que eu tenho nessa casa, a qual dediquei muitos anos da minha vida, e eu dedico a minha atenção, a minha preocupação, com os destinos dela, que vem sendo muito bem geridos, pelo nosso eminente mestre, o professor Fernando Fragrino. Devo dizer que elegi para deduzir algumas considerações, evidentemente, não muito sistêmicas, nem racionalmente organizadas, mas quero fazer aqui com os meus companheiros de instituto e presentes neste primeiro ciclo de estudos da Constituição, algumas reflexões sobre a cidade e a Constituição, especificamente a Constituição de 1988. Todos nós sabemos, historicamente, as razões fundamentais como tem-se operado no Brasil de maneira iníqua e completamente desordenada a ocupação do solo humano, nos vários grandes e médios centros deste país. São razões históricas, começando pela própria maneira como se processou em nosso país a emancipação dos escravos. e o império terminou comprometendo a sua própria existência com a emancipação dos escravos. e com essa emancipação, digamos, se destruía a própria força de trabalho, os nobres, evidentemente, não trabalhavam, trabalhavam os escravos, os negros, os afrodescendentes, e abriam aquela enorme pressão na Grã-Bretanha. E a emancipação dos escravos se deu no Brasil, como vocês sabem, muito melhor do que eu, diminuindo e inteiramente desordenada e que, na realidade, e que, na realidade, nesse fenômeno, não se deu qualquer proteção e qualquer assistência aos escravos. Alguns deles ficaram ainda sem qualquer assistência nos centros rurais e outros se deslocaram para os centros urbanos sem qualquer assistência, sem qualquer preocupação no sentido de, na realidade, dar-lhes as condições sociais para uma mínima vida com dignidade e com aqueles recursos fundamentais para aquele sobrevivência. de modo que essa forma precipitada e desordenada com que o Império comprometeu a sua própria existência com que se deu a emancipação dos escravos e a vinda de grande parte desses afrodescendentes para os médios e grandes centros humanos que ocuparam esses centros de maneira inteiramente líquida e sem qualquer razão lógica, foi a primeira grande causa. A segunda grande causa da guerra, por exemplo, na Guerra de Caducos, depois que Antônio Conselheiro foi derrotado pelas tropas regulares, essas tropas regulares voltaram aos seus olímpios e realmente se estabeleceram o centro urbano, os grandes centros urbanos de maneira inteiramente desordenada. especificamente no Rio de Janeiro tivemos uma grande causa dessa ocupação desordenada do solo urbano, inteiramente desordenada, nós tivemos exatamente a política do bota-baixo de Terespaços, onde na realidade se processaram aquelas campanhas de higienização do Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz e Pereira Passos para a organização de uma cidade à semelhança de Paris, onde se procurava reproduzir no século do Rio de Janeiro o Champs-Élysées parisiense. Outra causa essa fundamentalíssima foi a maneira como se foi processando no Brasil a industrialização. O Brasil, como vocês se lembram, desde os nossos tempos escolares, o Brasil é um grande país rural. Mas já nos anos 30, e é preciso que nós estudemos especificamente o que foi a Revolução de 30. quando jovem eu fiz muito comício contra o doutor Getúlio Vargas na Praça Pública. E cheguei até a ser registrado pelo entorno do Alves. Mas na realidade, depois, revendo evidentemente os meus conceitos, nós verificamos que se o doutor Getúlio Vargas não era um grande amante da democracia, na realidade ele foi um grande nacionalista e foi um grande estadista. Se nós estudarmos a obra legislativa sobretudo dos anos 30, as leis eram coitadosamente elaboradas. Aliás, sobre a liderança até do Francisco Campos, de tantos outros eminentes, juristas, nós tivemos leis importantíssimas nos anos 30. Já mesmo naquele momento, o primeiro Fódigo de Minas, o Fódigo de Águas, quando nós tivemos aquela primeira libertação das riquezas hídricas e das riquezas minerais, libertando-se da propriedade do solo para que pudessem ser objeto de um aproveitamento específico, como um aproveitamento de energia elétrica, em razão das quedas d'águas, o que é, digamos, uma dádiva que nós recebemos da natureza. Acabamos de ver esse problema no Japão, em que o Japão não tem fontes de energia em princípio, se não a própria energia atômica e tem até que procurar na Rússia o suprimento do déficit da sua energia. Mas nós tivemos exatamente naquele momento, já com o primeiro Fódigo de Minas, o Fódigo de Águas, esse princípio, digamos, da libertação das quedas d'águas e das riquezas minerais, constituindo propriedades distintas da do Dom do Sol. Isso era uma grande concepção. E depois nós tivemos, no início dos anos 40, uma circunstância que não é muito presente nos livros históricos, mas no momento em que o doutor Getúlio Vargas habilmente ele hesitava no sentido da sua posição em apoio estratégico aos aliados na guerra contra o nazismo, porque realmente Hitler poderosamente já vinha partindo da ocupação da Polônia e chegando até a beira do Canal da Mancha porque ele respeitou a velha Grã-Bretanha porque a Lutová martelava com um bombardeio imenso, como vocês se lembram, a velha Lodos e Churchill naquele momento sozinho na guerra e a meu ver me permito essa concepção pessoal, Churchill foi a maior figura e personagem histórica do século XX, desculpem, onde ele dizia nunca tantos deverão tanto até um pouco da guerra que ele dizia a Raft exatamente pela resistência que a Raft produzia a Lutová que compara aquela guerra pois bem, nesse momento exatamente daquele aparente poderio nazista dizem até que os americanos e o mestre Rost e não o mestre Rost por exemplo sabia brevemente do ataque de Ben Raft e se a manchraiberno defia americano o desafio americano prova isso que Rudolf já sabia do ataque de Ben Raft e exatamente não o denunciou a nação americana para que a debacle de Ben Raft da Maria Americana um pouco de Ben Raft pudesse saber provocar a entrada dos dados de uma guerra então em todos esses momentos o presidente Pedro Vargas ele hesitava no sentido de participar com os aliados de uma guerra internacional é assim sabemos todos nós os Estados Unidos da América do Norte teórica é o pensamento a maior potência hegemônica democrática entre aspas do mundo na realidade apoiou e sabemos disso os ditadores do mundo árabe enormemente não é? política internacional que a ética são coisas que não aproximam não se aproximam de maneira permanente sabemos que não é isso mas sofrendo de um lado a pressão do Oswaldo Aranha e de outro lado a pressão de Filipe Milha ele hesitava até o momento em que ele concebeu que realmente ele deveria participar desse grande acontecimento féril que foi a segunda guerra mundial ao lado dos americanos e teve nesse momento estou revido a isso porque esse é um passo decisivo para a industrialização do Brasil o presidente Roosevelt veio sigilosamente ao Rio Grande do Norte para ter uma reunião com o presidente da República doutor Getúlio Vargas que é um homem que ao contrário dos recentes residentes como Fernando Henrique Lula era um homem que não se assentava no país e se assentou uma vez por uma semana para ir na Argentina uma única vez durante uma semana e o nosso doutor Getúlio Vargas que ao Rio Grande do Norte se encontrar com o presidente Roosevelt grande presidente para que Roosevelt vinha pedir ao doutor Getúlio Vargas a cessão das áreas do Nordeste brasileiro para que ali pudessem se assentar bases em que os aviões americanos pudessem posar porque eles não tinham autonomia suficiente para chegar a Dakar onde havia uma imensa luta entre o grande aulhante inglês Aramesto para me escapar o nome e formou a pouso do deserto exatamente os aviões americanos precisavam um pouso das bases aéreas no Nordeste brasileiro para chegar a Dakar e o presidente Roosevelt veio pleitear do doutor Getúlio Vargas a cessão dessas bases e o doutor Getúlio Vargas que é um homem abelíssimo e sim sendo as áreas mas com uma condição e os Estados Unidos acabem com a sua posição de não pedir não permitir a produção de aço no Brasil e nós precisamos então dos recursos e aportes financeiros para a produção de aço plano no Brasil e toda a entrega da tecnologia e assim criou-se a Companhia Siderúrgica Nacional e Valverde e assim criou-se o primeiro passo decisivo no Brasil para a industrialização no Brasil o Brasil começou a virar o cone e dizem os planejadores urbanos que a toda urbanização a toda industrialização corresponde uma urbanização e evidentemente com isso com essa industrialização que depois se intensificou de maneira extraordinária com o plano de metas do presidente do senhor e do cheque uma opção pela indústria automotiva sabemos todos nós que a indústria de tecnologia é altamente necessitária e o presidente do senhor e do cheque optou por essa política rodoniária e houve então a instalação de grandes indústrias automotivas no Brasil com a intensificação enorme da industrialização essa industrialização provocou uma incrementação enorme da densidade demográfica no Brasil mas sempre essa densidade demográfica verificando-se e realizando-se de maneira inteiramente iníqua e detrimentosa para a organização de uma cidade justa e sustentável então nós tivemos que a causa definitiva e fundamental que essa ocupação iníqua do solo urbano historicamente no Brasil foi exatamente essa industrialização causando essa urbanificação ou urbanização que vocês desejarem e finalmente a última e grande causa que ainda hoje persiste no Brasil é a falta de uma verdadeira reforma urbana acompanhada por uma reforma agrária até hoje no Brasil não existe nem existiu uma reforma agrária suficiente para nós levarmos a propriedade socioambiental a uma posição desejável de consenso e de privilégio sabemos todos nós e já no governo do presidente Jean Goulart quando se pegaram a fazer as reformas gerais realmente me parece que naquele momento não havia dos titulares que pretendiam realizar essas reformas a possibilidade de ter-se neles ou a confiança definitiva que essas reformas sejam efetivamente realizadas do ponto de vista das metas dessa reforma com isso nós tivemos a Revolução de 64 com todos os seus aspectos lamentáveis mas também alguns aspectos positivos nós temos que reconhecer históricamente isso apesar dos exageros na direita e na esquerda mas exatamente a segunda e última causa também definitiva ao lado da industrialização foi exatamente a falta de uma reforma urbana e de uma reforma agrária que ainda hoje existe então desenhada esse quadro debuxada dessas linhas gerais que comprovam essa ocupação demográfica inteiramente desordenada havia necessidade e o presidente Fernando Cabral seguramente teve uma influência decisiva nisso os constituintes compreenderam que a cidade precisava merecer uma disciplina constitucional e aí já passo a chegar ao coração dessa mensagem que eu pretendo preencher a constituição de 1968 do ponto de vista da urbanização em alguns momentos fundamentais o primeiro deles em 1988 o ministro que tem que ter nada me corrijo com a sua sua procedência então vejam vocês o seguinte qual foi o primeiro grande dado fundamental que era uma disposição que fazia muita falta na competência da União Federal era a competência da União Federal para estabelecer diretrizes relativas ao urbanismo quer dizer diretrizes gerais essas diretrizes ficaram previstas na competência da União estabelecida pela Constituição de 1988 e só vieram a ser dedicadas muitos anos depois se eu estou com a cabeça em violão 15 anos depois com o Estatuto da Cidade e é um estatuto importantíssimo exatamente onde se estabelecem determinados institutos fundamentais para uma organização da cidade com justiça social então o primeiro dado característico da cidade na Constituição de 1988 é uma explicação da competência da União Federal para estabelecer diretrizes gerais pertinentes ao urbanismo o segundo momento importante é que a Constituição de 1988 estabeleceu um capítulo específico disciplinando a política urbana e nessa política urbana se estabeleceu a função se estabeleceu o que? a função social da propriedade urbana seria explicitada no plano diretor dos municípios vocês sabem que um dos fenômenos que mais nos encanta eu não falo em pós-modernidade porque eu prefiro a noção da contemporaneidade o que mais nos desafia como estudiosos do direito não me refiro a juristas juristas ou mestres mestre Bernardo e tantos outros eu sou um estudante do direito então vejam vejam vocês o seguinte vejam vejam vocês o seguinte um dos desafios aos estudiosos do direito da contemporaneidade é o que se chama funcionalização dos institutos e das instituições então nós temos a função social da posse a posse hoje contemporaneamente não é mais apenas aquele exercício fático dos direitos elementares do domínio a posse hoje tem uma autonomia ela indiscutivelmente é a antecipação da propriedade mas em determinadas circunstâncias e para a solução de determinados problemas socioambientais é fundamental que se dê a posse um tratamento autonômico e não aquela posição que nós encontramos em L é que na realidade a posse era pura e simplesmente uma antecipação da propriedade a função social da propriedade o que é a função social da propriedade é uma noção simplicíssima não são necessários extros doutrinários incansáveis o que importa é que na concepção clássica romana da propriedade a propriedade é o domínio do titular se não pode dizer nada da coisa sobre todos os seus aspectos no mundo tende fluente e disponente portanto a propriedade tem apenas aquele aspecto digamos dessa pertinência do titular sobre a coisa que é objeto de domínio podendo ele exercer todos os atributos e faculdades sobre essa coisa mas contemporaneamente e isso já havia de Degui isso veio da Revolução Mexicana de 1917 isso veio com a Constituição de Weimar que já tinha sido preconizada por Degui nas transformações do direito desde o Código de Napoleão depois na realidade nós tivemos essa concepção digamos contemporânea do direito da função social da propriedade e o que caracteriza bem e define concretamente o que é a função social da propriedade está na Constituição de Weimar onde se diz pura e simplesmente o seguinte a propriedade obrigada acabou-se exaúriu-se toda a definição da função social da propriedade quer dizer a propriedade não são apenas prerrogativas e faculdades que o titular tem sobre uma coisa dominada por eles a propriedade são também deveres que o titular tem para com a colegididade quer dizer que a função social da propriedade não são apenas limites ao direito de propriedade a função social da propriedade ela é estrutural porque ela está dentro dos próprios atributos do direito de propriedade que a meu ver continua sendo um direito subjetivo nós não podemos a meu ver admitir o fim e o exaumimento da noção de direito subjetivo apenas nós temos são concepções novas do próprio direito subjetivo a função social do contrato o equilíbrio financeiro do contrato a oportunidade do contrato a vencer a função social da família é fundamental hoje a posição nós temos três espécies de família a família matrimonial a união estável a família incompleta sobre tudo a ajuda dos países discriminados a função social da empresa quer dizer a empresa hoje ela na realidade não é apenas digamos o lucro que os empresários têm e o faz-sino que eles têm pela lucratividade da empresa a empresa tem um dever social de ter a creche de dar aos seus empregados com a dignidade de vida humana tudo isso quer dizer o direito hoje está dominado pelo social então o que eu queria dizer a vocês é que a análise da cidade na constituição da república federativa do Brasil de 1988 está exatamente dominada por essa função social da propriedade e aí nós encontramos uma primeira afirmação fundamental de que a recitura os contornos da função social da propriedade urbana serão contemplados no plano diretor municipal e mais do que isso vocês encontram no artigo que parece 182 parágrafo 4 um outro instituto que é fundamental que eu pedi referir para vocês porque tem que estar o uso capião não precisaria estar previsto na constituição como está aliás o uso capião é uma forma realmente através da qual não se chega jamais à justiça social de uma organização sustentável da cidade por quê porque o uso capião aqueles que têm uma prática convenciosa como todos aqui têm em princípio acho que são raríssimas as hipóteses em que uma ação do uso capião chega ao fim porque a situação de confinantes são uma série de circunstâncias que na realidade nós temos raramente a possibilidade de uma ação judicial chegando ao fim de uma ação do uso capião mas o uso capião tanto singular como coletivo concebido pelo estatuto da cidade o estatuto que muitos pensam um instituto que muitos pensam como instrumento sobretudo de regulação fundiária eu pessoalmente não participo desse ponto de vista mas o que eu queria dizer a vocês é que a constituição da república administrativa do Brasil traz uma grande revolução um instituto que é fundamental e para o qual nós devemos dedicar uma importantíssima atenção que é um instituto da edificação compulsória ou do parcelamento compulsório vamos automaticamente me permitam vocês me permitam e me admitam o tratamento coloquial mas vocês sabem que na propriedade clássica vinda da propriedade romana o indivíduo constrói quando quer enfim ele tem todas as faculdades disponíveis mas com o instituto da edificação compulsória ou do parcelamento compulsório prevista no código prevista no plano diretor e prevista numa lei especial o instituto previsto numa lei especial ele não constrói quando quer ele constrói quando a lei municipal determina que ele construa ou ele não parcela quando quer ele parcela quando a lei municipal determina estabelecendo a oportunidade do movimento e as condições de enganerar o parcelamento urbano então vejam vocês que o direito de construir ele sai da senhoria que é o conteúdo econômico da propriedade vocês sabem que a propriedade tem um conteúdo econômico de ousar e de esforço tem um conteúdo jurídico aspecto externo do direito de propriedade que é o direito de reager a coisa de quem justamente já detenha ou possua então vejam vocês a grande revolução em que consiste esse instituto da edificação e do parcelamento compulsório por quê? porque ele é um instrumento fundamental para a repressão à especulação imobiliária na parrada de julga onde houve como vocês sabem melhor do que eu vários homicídios por causa do problema da ocupação do espaço urbano na terra mestre Fernando nosso presidente sabe disso era o grego o japonês os problemas todos onde estava presente o que é a especulação imobiliária por quê? toda a ocupação urbana se realiza dessa maneira está aqui está aqui o segmento urbano então quando a migração vem e vocês sabem que as migrações foram migrações nordeste sudeste e depois migrações sudeste para Mato Grosso para Goiânia mas basicamente assim foi com o nosso grande presidente Lula eu sou lulista sempre fui quanto parei sempre mas foi a resulta da migração nordeste sudeste que veio e foi para a periferia de São Paulo dominar o sindicalismo paulista e terminar presidente da república da maneira extraordinária como ele terminou por aqueles que ainda não contaram todos os defeitos teve defeitos como todos tem no final o segundo governo para eleger a sua sucessora praticou alguns artigos que não deveram ter praticado é uma verdade deus conservadores admitir isso mas teve aspectos positivíssimos como a ascensão de uma classe desprovida a classe média aspectos tornados a meu ver mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte quando as migrações chegam o indivíduo não se estabelece no perímetro urbano porque o sol é muito caro ele fica nas periferias então entre as periferias e o centro urbano existe um espaço vazio onde tem os lotes vazios o que faz o especulador o especulador adquire os lotes vazios na parada de julga havia 900 e tantos lotes vazios ele adquire o lote vazio e faz o banque em particular porque ele espera que o prefeito do reino do urbano pressionado pelas periferias instale os equipamentos urbanos urbanitários e no momento em que há instalação dos equipamentos urbanos há a valorização dos imóveis e o especulador então faz a desova dos lotes vazios e ganha no cruz não no cruz marciano mas no cruz a diferença é de preço então vejam vocês a importância do instituto da edificação compulsória que está previsto na Constituição nós temos e aí não em nível constitucional mas o artigo do código civil parágrafos 4 e 5 do artigo 1 e 2 e 2 então eu me lembro a união realmente o código civil de 2002 começa a estudar o problema da propriedade nós temos um discursivo importantíssimo onde isso significa vocês sabem a diferença entre princípios e glóbulos e gerais de leis princípios e leis o que são princípios princípios e leis são normas a conta e que realmente a normatividade é um gênero de que são espécies princípios e regras legais qual é a diferença entre leis e princípios os princípios não tem fatispécie os princípios não tem espécies legais de modo que na aplicação dos princípios não há subsunção você não tem que cuidar da aplicação da realidade e daquelas fatispécies previstas na lei porque o princípio é aquela dizem alguns juristas americanos a otimização da norma o que eu acho realmente asscientífico mas enfim o que caracteriza o princípio é a ausência de fatispécie e o que caracteriza a lei é exatamente a presença de um mínimo uma fatispécie quando você tem uma lei que prevê uma fatispécie e não prevê outras fatispécies que sejam previsíveis vocês têm as características gerais ou então o juiz magistrado é que vai definir no caso concreto a configuração da aplicação daquela lei àquela determinada realidade fática então vejam vocês aí a distinção entre princípios e regras gerais mas o que eu queria a dizer a vocês é que nessa disposição do código civil onde está toda a força e uma função social da posse e uma função social da propriedade está dito nos parágrafos 4 e 5 desse artigo acho que é 1298 o código civil se não tem agora muito presente na cabeça mas diz o seguinte se eu considerava o número de pessoas entrar numa propriedade e aí legalizar serviços de interesse geral e já se tiver passado mais de 5 anos exercícios e exercícios de boa fé por esse considerável número de pessoas se o proprietário entra com a ação reivindicatória esse considerável número de pessoas pode acuir essa circunstância e o juiz há de retenir a pretensão reivindicatória e reconhecer a propriedade desse considerável número de pessoas mas vejam vocês vocês não têm por isso se trata de categoria gerais vocês não têm uma definição completa da espécie da espécie da hipótese legal fática hipotética por quê? porque o código civil não define o que é considerável no número de pessoas podem ser 20 30 40 50 o juiz não define que serviços úteis as coletividades são esses de modo que o juiz no caso completo vai definir que serviços são esses então vejam vocês essa é uma hipótese que eu entenderia como de expropriação judicial evidentemente para não haver confisco esse considerável número de pessoas e não o poder público é que vai ter que pagar uma indenização a meu ver a ser fixada no próprio bojo dessa ação reivindicatória em que os reais arguem esse seu direito de propriedade vocês vejam quanto o direito mudou e como a função social da posse e a função social da propriedade são importantes então já me endereçando para as considerações finais eu não vou lá muito tempo não só na mesa como na nova plateia eu quero dizer a vocês que são inúmeros outros instrumentos aí não de índole e propriamente funcional não é índice infraconstitucional são instrumentos importantíssimos por exemplo a concessão de uso para fins de moradia que foi reformulada um veto muito bem posto pelo presidente Fernando Henrique o estado da cidade previa dos artigos 15 a 20 essa concessão de uso para fins de moradia que é uma concessão que se aplica apenas a bens públicos por quê? porque na periferia de São Paulo o mestre sabe muito bem disso as familiarizações se deram nas praças públicas de modo que você não pode regularizar fundiariamente essas ocupações pela via do uso campeão desse tipo de bens públicos e você sabe que o uso campeão não serve a bens públicos então o presidente Fernando Henrique eu até participava nesse momento do movimento de reforma urbana no Brasil me pediram que eu fosse a Brasília para ver se o presidente Fernando Henrique deixava de votar esses artigos 15 a 20 do estatuto da cidade eu não posso ir estava de pé no estribo para ir a São Paulo examinar no concurso de livre docência pós-graduação livre docência lá na USP na Universidade de São Paulo e eu só eu não posso mas eu vou ligar para o assessor o presidente me liguei me identifiquei quem é o professor da UERJ que estava interessado em ter ativo e me disse muito, muito científico o assessor eu só levo professor o presidente vai vetar mas vai vetar que vai baixar uma medida provisória muito mais perfeita do que está no texto ordinário do estatuto da cidade e realmente assim foi se nós compararmos a medida provisória de 2.220 se nós compararmos o texto da concessão para a fim de moradia tal como previsto na medida provisória com o texto originário vetado do estado do estatuto da cidade esse texto da medida provisória evitado pelo presidente Fernando Henrique é muito melhor do que o texto anterior mas vejam vocês que é uma fórmula de regularização fundiária quanto a assentamentos em bens públicos que é fundamental então o que eu queria dizer a vocês é o seguinte que nós e acho que esse instituto aqui eu não tenho hoje realmente mais impulso para dizer uma presença constante no instituto porque as condições de saúde não me permitem mas eu acho que esse instituto deveria na realidade fazer uma análise crítica porque olhem até hoje não se fez no Brasil a reforma urbana até hoje o problema da cidade não é devidamente considerado eu devo dizer a vocês que o Rio de Janeiro que tinha um plano diretor de 1992 e o plano diretor de uma variedade de 10 anos ficou sem plano diretor até a coisa de menos de 20 dias quando o relator o deputado Roberto que é conselheiro até da OAB que foi relator e nós tivemos a edição num plano diretor mas não é por exemplo como o plano diretor de São Paulo como é por exemplo o plano diretor do Ricardo de Porto Alegre como é o plano diretor de Curitiba que são planos diretores muito mais avançados o que eu quero dizer a vocês e nisso sabe os constitucionalistas muito melhor do que eu quer dizer tem-se criado no Brasil municípios que não tem absolutamente condições de institucionar isso porque são criados apenas para participar do fundo federal dos 5.600 municípios não sei quantos que o Brasil tem se 1.500 tiverem condições econômicas de serem realmente comissíveis isso é uma é surpreendente isso tem levado a seguinte condição os planos diretores não existem vocês sabem que em Minas Gerais município de Minas Gerais mediterrâneo criaram um plano diretor prevendo circunstâncias de edificação maior lá marítima porque são planos diretores vendidos pelo IBAN então o município mediterrâneo de edificação de aula marítima é uma coisa que se tornaram é um prazer a gente foi prazer hoje não tem hoje o país o país o país realmente se tornaram só nós realizamos determinados paroxismos terminando o século então o que eu queria terminar é colocando diante de vocês uma coisa muito grave e eu queria de alguma forma provocar o nosso mestre José Afonso da Silva meu mestre nós cuidamos do interesse municipal nós cuidamos do interesse estadual sabem vocês que o Estado em matéria humana tem pouca competência agilidade e a executar e tratamos de interesse federal União Federal Estados Federais e Municípios mas existe um interesse que está sem titular que é o interesse metropolitano e as reedidades da injustiça social se não sobretudo nas regiões metropolitanas mestre Bernardo Cabral sabe muito bem você faz uma política aqui no município de saúde melhor hospital Miguel Porto Souza Guiara não sei lá o que mas não adianta porque e é natural que sim seja a população que migra da bachada fluminense para ser atendida aqui nesses hospitais municipais é impressionantemente grande e crescente de modo que a grande novidade que a construção de 1900 trouxe é estabelecer que realmente a lei que implantaria as regiões metropolitanas é uma lei estadual mas nós precisamos mais do que isso nós precisamos estruturar institucionalmente as regiões metropolitanas e saber como o interesse metropolitano vai ser gerido vai ser administrado é fundamental eu não sei se nós deveremos criar um ente metropolitano que viria aderir ao conceito federativo que eu acho que seria uma temasia mas não porque não basta por exemplo a concepção de convênios multilaterais entre municípios porque o município se retira do convênio quando os seus intelectos não são atendidos enfim nós precisamos e é um desafio para nós os estudantes eu não sou estudante de direito constitucional o direito constitucional entra eu não sou favorável ao direito civil constitucional me desculpe eu acho que é novas constitucionais que interessam ao direito civil direito penal direito de lutar mas não há evidentemente é um direito civil constitucional porque há novas direito civil que vão refletir mas eu não tenho aquela concepção porque o centro unitar e o direito civil é o código civil o centro unitar e o direito constitucional é o código penal desculpem é o código penal então o que eu queria dizer a vocês e esse é o desafio final que eu deixo a vocês é exatamente essa questão de nós tratarmos com afinco e nós recebermos esse desafio de quem deverá administrar e operar o interesse metropolitano muito obrigado aos senhores e se tornaram a gente imagina os senhores que daqui a pouco vai usar a palavra o deparador Silvio Nama aqui eu convido já para se aproximar da mesa e depois ao final da tarde caberá a mesa em algumas palavras isso é o que se chama o entóito daquele poema do irmão depois de ouvir o que nós acabamos de ouvir o professor Ricardo César Pereira Mira tem a grandeza de ser nome essencialmente honesto nessa característica das grandes figuras jurídicas ele acaba de nos dar não uma aula ele apontou caminhos e indicou soluções que tem como base a nossa Constituição Federal só que ele vem de longe ele vem mostrando desde a época da escravatura de uma influência da grande letra e do nosso país citou inclusive o dos momentos mais notáveis do Getúlio que por não ser ausentado do nosso país obrigou obrigou o tema este o presidente dos Estados Unidos a vir a Natal capital do Rio e aí fechou o que disse o nosso professor Ricardo César Pereira o começo da nossa instituição esta caminhada este percurso que o professor Ricardo César Pereira aqui fez na nossa Constituição mostrando inclusive este lado terrível que é aqueles que se apropriam durante algum tempo dos terrenos aguardando a migração para dela fazer lucro foi um dos momentos mais positivos que eu tivemos eu quero dizer professor Ricardo César Pereira meu querido que o presidente Fernando Fragoso deixou aqui o certificado da missão eu acho que a melhor homenagem que esta lida poderia fazer era conferir ao nosso professor querido amigo e mais do que amigo é o homem que trouxe hoje para nós que o professor é o professor Zé apostar Silva uma palestra que em meio dela houve uma convergência na sua forma livre por valores específicos e eu acho que a melhor verdade é pedir ao professor que o professor faz entrega a testa Obrigado.